A primeira linguagem de programação que eu aprendi foi Turbo Pascal. Ela foi batizada em homenagem a Blaise Pascal, um matemático, físico, inventor, escritor e teólogo do século XVII. Pascal é uma das figuras que mais me fascinam. Eu até dei o nome dele para o meu cachorro. Poeira Cósmica apresenta... Blaise Pascal. Em 1642, Blaise Pascal tinha apenas 18 anos e trabalhava com seu pai, Etienne, um supervisor de impostos. Eles passavam horas e horas trabalhando com cálculos simples e repetitivos. Pascal, que aos 16 anos já havia escrito um tratado sobre geometria projetiva, começou a imaginar uma máquina capaz de realizar cálculos de maneira rápida e precisa. Como sempre, a preguiça é a mãe da invenção. Pascal começou então a trabalhar em uma máquina mecânica de cálculo. E depois de 3 anos e 50 protótipos, ele apresentou ao público a Pascaline, a primeira calculadora do mundo. Uma máquina que fazia operações de soma e subtração e até multiplicação e divisão por repetição destes comandos. Os princípios da Pascaline formaram a base para os próximos 400 anos de avanços em cálculos mecânicos e, de certa forma, também a criação de computadores. Pascal também fez contribuições importantíssimas na geometria, probabilidade e diversas outras áreas. E seu legado contribuiu para o desenvolvimento da economia moderna e das ciências sociais. Mas além de cientista, Pascal era também um religioso fervoroso. E a partir de seus 30 anos, ele passou a se dedicar exclusivamente à teologia. E seu trabalho nessa área também sobrevive até hoje. Seu trabalho mais importante nessa área é o Pensé, ou Pensamentos, uma coleção de fragmentos e aforismos sobre o cristianismo. Com este trabalho, Pascal não tentou criar argumentos dedutivos para provar a existência de Deus, como, por exemplo, Tomás de Aquino fez com suas cinco vias. Pascal acreditava que provas deste tipo, por mais sólidas que sejam, não faziam com que pessoas comuns se convertessem e passassem a acreditar em Deus. Pascal buscava algo que persuadisse as pessoas de uma maneira pessoal, um pensamento que colocasse a humanidade no centro do argumento e, por consequência, nos levasse a uma real conversão ao cristianismo. Foi neste trabalho que Pascal descreveu seu famoso argumento sobre a racionalidade de se acreditar em Deus, conhecido como a aposta de Pascal. A lógica da aposta é essa. Ou Deus existe ou não. Você precisa necessariamente apostar em uma das opções. A vida é um jogo e, ao fim dela, saberemos o resultado de nossa aposta. Se você acreditar e ganhar, seu ganho é infinito. Se não acreditar e perder, sua perda é infinita. Considerando essas informações, a única opção racional é apostar na existência de Deus. Pascal descreve a humanidade como um ser finito, aprisionado em um infinito incompreensível. Somos brevemente lançados em nossa existência, sem explicação alguma. E é essa nossa natureza finita que nos impede de alcançar qualquer verdade absoluta sobre o infinito. Em outras palavras, para Pascal, a verdade sobre a existência de Deus nunca poderá ser observada racionalmente. E se a razão não pode determinar a existência de Deus, Pascal conclui que essa é uma aposta que devemos fazer em nossas vidas. E nós devemos necessariamente escolher se vamos ou não viver como se Deus existisse. Não há como se abster dessa decisão, pois ignorar a existência dessa aposta é o mesmo que negar a existência de Deus. E como em qualquer jogo de azar, devemos considerar cuidadosamente as nossas chances de ganho e perda. As possibilidades da aposta de Pascal podem ser visualizadas dessa maneira. Existem quatro estados possíveis desse jogo. Se acreditarmos em Deus e no fim das contas Ele existir, nosso ganho é infinito, vida eterna no paraíso. Se não acreditarmos em Deus, mas nos depararmos com Ele no juízo final, nossa perda é infinita, eternidade sendo cozinhados no fogo do inferno. Se acreditarmos em Deus, mas Ele não existir, nada perdemos. Se não acreditarmos e Ele não existir, mesma coisa, nada perdemos. Portanto, só existe uma opção lógica e racional, acreditar e viver como se Deus existisse, certo? Ah, mais ou menos. A aposta de Pascal também tem vários problemas. Um deles é que Pascal não considera a hipótese de outros deuses. Imagine apostar a sua vida toda no Deus cristão, só para chegar batendo na porta do céu e dar de cara com Thor, Zeus, Tupan, Brahma ou Kratos. Além disso, alguém que decide acreditar apenas como um investimento em uma possível vida eterna não é exatamente uma pessoa temente a Deus, certo? Certamente Deus saberá distinguir entre o fiel e o espertinho. Assim era Blaze Pascal, uma mente brilhante, aprisionada em um corpo frágil. Pascal sofreu problemas de saúde toda a sua vida, mas aos seus 36 anos, adoeceu gravemente. Nos próximos anos, ele rejeitou os conselhos de seus médicos, afirmando que a doença é o estado natural dos cristãos. Pascal faleceu em 19 de agosto de 1662, com apenas 39 anos. Mas não sem antes criar o protótipo da primeira linha de ônibus em Paris. Três carruagens que cobravam para levar passageiros por uma rota determinada. Parece familiar? Blaze Pascal. Um gênio absoluto, assombrado por demônios.